Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 6 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos de 7 a 11. Tu és meu Filho amado, em Ti ponho meu bem-querer. A providência nos permite de meditar sobre o Evangelho do dia, que é, no mesmo tempo, uma boa preparação para a festa de amanhã, a Epifania, a festa da manifestação de Jesus ao mundo. Como bem sabemos, nessa festa, estão contidos, de certa forma, os acontecimentos dos Reis Magos, do batismo de Jesus e o milagre de Caná. Hoje, de forma especial, vemos que é o próprio Pai que revela e apresenta seu Filho querido ao mundo, e afirma que nele está toda a sua alegria, satisfação, plenitude. O Pai nada mais deseja não ser o Filho, e no Filho estamos contidos todos nós também. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João pregava, dizendo, Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo, ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz. Tu és o meu Filho amado. Em ti ponho todo o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia de hoje nos prepara para a festa do batismo de Jesus. Tu és o meu Filho amado. Em ti ponho o meu bem-querer. Estas palavras realizam a profecia do primeiro cântico do servo de Javé. Eis o meu servo que o amparo, o meu eleito, ao qual dou toda a minha afeição. Faço repousar sobre ele o meu espírito. Para que leve as nações à verdadeira religião. Eis o meu eleito, o meu servo que o amparo, ao qual dou toda a minha afeição. Esta afeição de Deus, esta complacência, este divino prazer, é um grande mistério que precisamos desvendar para entender o que será a alegria do paraíso. É um prazer divino, uma alegria, uma felicidade, um bem-estar, que deixa para trás qualquer prazer humano. Mas por enquanto, vamos interpretar esta palavra pelo que ela expressa espontaneamente a cada um de nós. O pai encontra no filho toda a sua plena alegria, sua complacência e satisfação, seu pleno prazer e descanso, ausência total de desgosto, total sintonia de vontades. Trata-se de uma plena identificação no amor. De fato, o pai e o filho são uma só coisa. São um para o outro, fonte de infinita felicidade. Tu és o meu filho, o amado. Em ti coloco todo o meu prazer, a minha felicidade. Você já pensou se Deus pudesse falar isso a você? Se Deus pudesse falar de você e de mim, você é a minha alegria. Você é a minha felicidade. Você é o meu repouso. Tornar-se a alegria de Deus, o prazer de Deus. Como seria bonito se a nossa vida fosse assim? Muitas vezes sentimos Deus longe de nós e pensamos que Ele seja o maquinista de um trem que nos leva ao fim dos nossos dias. Ou pensamos que Ele seja o presidente da república do céu. Não entendemos que Deus é mais íntimo a nós do que nós mesmos. Íntimo é uma palavra que significa dentro, não perto. Deus está dentro de mim, de você, como uma pessoa querida, amada, que espera amor, que me indica o amor de suas criaturas, como bem explicou o Papa Bento XVI. Que sentido novo teria a nossa vida se o nosso objetivo principal fosse tornar-nos a alegria de Deus, dar a Deus prazer e nunca desgosto? Isso que é verdade no mundo humano, é verdade também no mundo divino. A palavra diz, Como um jovem despousa uma moça, assim te despousará o teu Criador. Como a esposa é a alegria do marido, assim o teu Deus sentirá prazer em ti. Diz o nosso Deus pela boca do profeta Isaías. Como a esposa é a alegria do marido, assim o teu Deus sentirá prazer em ti. Mas como fazer isso? Como dar alegria a Deus? Como tornar-nos o prazer de Deus e a complacência de Deus? Em primeiro lugar, não dando-lhe desgosto. Parece simples, mas não é. Tente pensar. Quantas coisas na minha vida dão desgosto a Deus? Criam tristeza em Deus? Ou pior, ofendem a Deus? Ferem a Deus? Podemos parar e pensar um minuto. Quantas coisas, atos, atitudes, pensamentos da minha vida deixam Deus triste? Em segundo lugar, fazendo a vontade de Deus. Fazendo o que Deus gosta. Sim, este é o modo mais simples para agradar uma pessoa. Todos nós sentimos o amor daquele que se coloca ao nosso lado, interpreta os nossos desejos, nem tanto as nossas ordens, e faz o que nós desejamos. O que move constantemente o amor é o desejo de fazer o outro feliz. E o caminho mais simples é fazer a vontade boa do outro. A mesma coisa é o que move nosso relacionamento com Deus, fazer Ele feliz, tentar de tudo, fazer de tudo para fazê-lo feliz. Fazer de tudo para tornar Deus feliz. Vamos parar um pouco para refletir. O que pode fazer Deus feliz? De qual forma, concretamente, eu posso fazer Deus feliz hoje? Quais atos, quais gestos, ações, sentimentos podem fazer Deus feliz hoje? Como a minha vida hoje pode tornar Deus feliz? Amém. 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 Enfim, irmãos, descobriremos que este esforço de fazer Deus feliz acaba por fazer nós também imensamente felizes. Acaba por preencher de alegria a cada momento do nosso dia, cada cantinho do nosso céu. A alegria da vida é a comunhão com Deus, não há dúvida. Dele viemos e a Ele voltaremos. Quanto menos tempo passamos como ovelhas desgarradas, mais feliz o faremos, a Ele e a nós mesmos. Essas palavras lembram o Salmo 39, 40. Eis que eu venho fazer com prazer a vossa vontade, diz a carta aos hebreus, citando esse Salmo. Não quiseste sacrifício nem oferta, não pediste holocausto nem vítima de culpa. Eis que eu venho para fazer a vossa vontade. Esse Salmo encerra uma verdade importantíssima, que não podemos deixar escapar, porque ela alicerça a nossa vida. Essa palavra coloca bem em destaque uma coisa fundamental. Deus não quer que lhe ofereçamos coisas ou sacrifícios. Deus quer que nos ofereçamos a Ele, com todo o nosso ser. Deus quer a nós, e não os nossos presentes. Vamos agora reler esse trecho tão especial, que marca o início da vida pública de Jesus. Naquele tempo, João pregava, dizendo, Depois de mim, virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas Ele vos batizará com o Espírito Santo. Podemos agora parar um minuto? Para anotar as frases que mais tocam o nosso coração. Vamos lá. 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 Amém. Estamos preparados neste momento para escolher o nosso propósito, algo que possamos fazer para tornar Deus feliz hoje. Amém. 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 Vem me restaurar Só Tua Espírito Traz vida nova Ao meu coração O amor de Deus Foi derramado Neste lugar Pelo Espírito Que nos foi dado E transborda em nós O amor de Deus Foi derramado Neste lugar Pelo Espírito Que nos foi dado E transborda em nós E transborda em nós Vem me transformar Vem me restaurar Vem me restaurar Só Tua Espírito Traz vida nova Ao meu coração Vem me transformar Vem me transformar Vem me restaurar Vem me restaurar Vem me restaurar Só Tua Espírito Só Tua Espírito Traz vida nova Ao meu coração Ao meu coração Só Tua Espírito Vem me transformar Vem me transformar Ao meu coração Vem me transformar Vem me transformar Vem me transformar Vem me transformar Amém.